Fala galera, TCB, prova 2, Pedro Martins, Pracito Viçosa, barra masculina com anilha de 15kg, do outro lado a mesma coisa, barra de 20kg com anilha de 15kg, gripe normal. Vou ajeitar aqui. Vou ajeitar aqui. Vou ajeitar aqui. Vou fazer 3, 2, 1, aí a gente liberta. Beleza? Você tá... vai acompanhar sua tempo não? Deve. Se eu não dar daqui eu não consigo enxergar, como eu fiquei eu não. Tá. Tá. Na hora que a gente acabar de liberar, você vê se deu certinho. Aí você já tem noção dos segundos. Vamos lá, hein? 3, 2, 3, 2, 1, liberta. Onde? 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 Se inscreva no canal! Amém. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.